De todos os realities que você já participou, agora vai dar a briga, hein? Agora chegou a hora que a gente gosta, espreme sangue, hein? De todos os realities que você participou, com quem você jamais gostaria de ficar isolada de novo? Se tivesse que escolher, olha, você pode escolher com quem você quer. Um só? Fala o que você... Olha, não quero nem trombar de todos os que você participou, não quero nem ficar no mesmo local. Você fala ou você toma? Eu falo, eu tô pensando... Ai, 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 a lista é grande pela pensada. É, eu tô te pensando assim, do Masterchef já faz tanto tempo que eu acho que eu... Por exemplo, se... Tem, tem uma pessoa do Masterchef que é uma mulher que me encheu muito o saco, eu não vou nem lembrar o nome dela, gente, coitada. Também não faria com essa mulher, é uma senhora lá que vive, mas eu queria ir na vida. Se a Record falar, olha, você pode escolher com quem você quer, eles que dão a lista, eu falo, esse eu não quero, faz um X. Puta, olha, eu vou te falar que é assim, eu vou te dar nomes porque eu preciso dar nomes, mas como eu sou uma pessoa que eu gosto de desafio, eu entraria com qualquer um pra arrumar confusão de novo. Mas tem que dar o nome, alô? Então, ó, vamos lá. Da Fazenda, não entraria com o trio Dinei e Naí em Conrado. Dinei, eu... Ai, não sei, mano. É porque eu gostava tanto do Dinei. Foi no seu reality que ele mijou na bota ou não? Ele mijou lá também? Porque o Dinei, mano, ele era tão legal comigo lá dentro, e aí quando eu saí que eu descobri como ele me tratava, sabe? Eu tenho esse jeito, quem me segue, sabe? Gente, eu sou menina, mas eu tenho esse jeito, eu falo palavrão, eu sou paulista, tenho voz grossa, tenho esse jeito, sabe, desbocado de ser, e eles falavam que eu parecia... Eu virava de costas, eles ficavam, A Aritano é um menino, ó, lá vem o menino, ai, mano, mano... Paulistano, Belo! Não me preocupa, então... Eu sou meio moquense, assim... É, e como eu sou uma pessoa que eu gosto de briga, entendeu? Então eu acho que eu entraria de novo. A Nádia... Mas é o trio? Trio Ney, Dinei... Dinei, Conrado e Nain. Conrado e Nain. Conrado e Nain, tá. Aí, do Power, eu não entraria... Eu tive grandes problemas com a Nádia. Com o D-Black não, né? Com o D-Black não, não, D-Black eu adoro ele. D-Black é de boa, mas a Nádia... Adoro, beijo D-Black. A Nádia é porreta, hein? A gente gravou até no podcast junto. Não, a Nádia não é porreta, entendeu? A Nádia... Deixa vocês descobrirem a Nádia. A Nádia, você acha que é aquela vetezeira? É, ela é vetezeira. É vetezeira, que nem fala, que quer fazer caras e bocas pra aparecer. É só quando tá na câmera, é, porque quando não tava, ela não era. Então, na sua opinião, a Nádia é vetezeira. A Nádia é vetezeira. Não entraria de novo com o André. André Marinho? Não, não, André Marinho, adoro ele. O André que fez o Power comigo, eu não sei o sobrenome dele. Era o André e a Lídia, eu acho que era o nome dele. Ele é ator. Rapaz, a lista tá grande, hein? Achei que a lista ia ser pouca. Não, ele é uma criança, gente. É uma criança que não sabe jogar o jogo. Duas vezes eu tive conflitos com ele lá dentro de eu precisar dar alguma coisa pra alguém. Gente, você tá num jogo onde você faz amizades. Você vai se fundei com uma pessoa que tá seu amigo? Não, não vai se fundei. Mas de todos esses nomes que você falou, qual que infelizmente não daria? Acho que o Conrado. O Conrado. E a Naná. Já explodiu o Conrado? E a Naná. Naná. A Naná é aquela que foi no BBB? Não, que fez o Troca de Esposa comigo. Ah, a Naná do Troca de Esposa. Essa louca. Eu acho que de todos eles, ela, eu não entraria num reality com ela. Ó, Naná, não tem nada a ver com isso, viu, Naná? É? Vem em mim, amor. Essa maluca tá bom. Muito bem, senhoras e senhores, respondido mais uma. Esse é mais um corte do Falotoma. Nessa tela final, você pode ver o programa na íntegra. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal oficial, que é o canal Rick Colavito. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau.